Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco estranha, cara, eu tive uma ideia aqui e eu lembrei do site o Mortadela, eu tentei ver se ele existe hoje em dia, o Mortadela, e daí tem aqui o Mortadela está de volta, isso em 2012, mas eu não acho que ele voltou, velho, ainda existe, tem o Youtube do Mortadela que eu acho que são os Charges, ah, entendi. Talvez você que está vendo esse vídeo, se você for novo, você nem lembra desse site, era muito ruim, velho, isso aqui era o que a gente tinha na época, era literalmente, sabe os memes engraçaralhos que você tem hoje em dia, que é tipo um cavalo escrito Pedro, esse é o meme, nossa, mega engraçado, nessa época os memes faziam sentido, tipo era o Lula no presídio assim, ah, companheiro, mentalão, e daí o Lula preso, você entendia a piada, conheça o Tadelândia, novo app do criador do Mortadela, mano, deve ser muito ruim, desculpa aí, Tadelândia, se tu estiver assistindo, desculpa, Mano, mas cara, se tem uma coisa que tu não era bom, era no humor, né, isso tem que ser falado, não existe mais o Mortadela, eu entrei aqui no Wayback Machine, deixa eu ver uma coisa aqui no calendário do tempo, qual foi o último ano que ele ficou, ah, em 2019 teve o Mortadela? Será que eles tentaram um revival? Só que, tipo, ninguém entrou, porque não tem mais, foi, tipo, se fosse na época dos blogs, eu até entenderia, 2013, 2014, agora 2019 já tinha passado os blogs, não dá nem pra clicar, dezembro de 2018, como era o Mortadela? Será que eles deram uma repaginada? Porque isso aqui, a gente tá em 2007, era muito ruim, é, foda que ele não mostra as fotos, né, tinha uns memes de, ah, mano, meme de 2007, sei lá, um cara montado num cavalo, e daí escreve, aê, cowboy viado, daí você é tipo, ha, ha, cowboy viado aí, meu, ah, tá, o Mortadela, eles pegaram uma foto em 2019, e era assim, ó, parece que essa página foi pro espaço, entendi, já não existia mais, então a gente pode dizer, que a última data de vida do Mortadela foi aqui nesse pico em 2009, tá com cara, né, isso aqui são pequenos espasmos que ele tentou ter, vamos dizer, 2008, daí você vê, né, que 2003, ele sobe, o pico dele, pah, depois cai, porque eu acho que é baseado no tanto de acesso que o site tinha, eu pensei em fazer isso pra vários outros sites, vamos ver se dá sucesso a esse tipo de coisa, mas, pô, tinha o E-Farsas, o Assustador, só site bom, velho, fala que não dá pra ver as imagens, só que o Mortadela, ele era um site do que? de piadas, e eram as piadas mais engraçadas que tinha, o que é isso aqui, placar, 44, as mulheres e os homens, o que é isso, vamos ver, ah, cara, ele funciona as páginas que estão dentro das outras, graças a Deus, né, porque senão eu ia entrar aqui de trouxa, instruções, pra jogar é fácil, placar começa no 50, toda vez que uma mulher vota, diminui o número, um homem vota, aumenta 1, se chegar a 0, as mulheres ganham, se chegar a 100, os homens ganham, o cara não sabe fazer uma votação separada pra homem e pra mulher, né, tem que ficar testando, um número só, indo pra cima ou pra baixo, e você deve estar se perguntando, você aí, como vocês vão saber se eu sou homem ou mulher, naquela época, nossa, que piada de tiozão, né, naquela época dava pra saber ainda, hoje em dia, meu, essa piada entraria no Mortadela, tranquilamente, é simples, você vai usar o seu login de usuário VIP do Mortadela, só os VIPs podiam votar, ah, você ainda não é usuário VIP, então clica aqui e faz o cadastro, ah, é rápido, grátis e não dói nada, tudo, mano, tudo no Mortadela, ela tinha alguma piadinha, olha isso, pra participar é só clicar em votar, simples, né, volte agora e faça como os jogadores de futebol que estão na barreira, defenda o seu sexo, essa piada, ela é uma referência, ah, quando o cara tá na barreira e coloca a mão no saco pra bola não bater, né, a bola não bater na bola, piada, rock e go, então é isso que eles quiseram dizer, né, é, tem, vai ter gente nova que não entende as piadas daquela época, então é meio triste, tem alguma ideia pra melhorar esse joguinho? Clique aqui e envia, nossa, velho, tem várias, né, tipo, não existir, melhoraria, deixa eu clicar aqui pra enviar a sugestão, andrezitos, e-mail eu vou inventar qualquer coisa, mano, arroba gmail.com, nem existia gmail nessa época, escolha o assunto, outros, deletem o jogo, as mulher e os homens, por favor, enviar mensagem, será que vai rolar isso aí? Obrigado, agradeceu o seu interesse, informando sua mensagem foi enviada com sucesso, cara, esse e-mail tá recebendo até hoje, nossa, o carteiro, ô, carteiro gósmico, abraço carteiro gósmico aí, que é o cara que toma conta do saque do mortadela, vamos ver as piadas então, porque se eu entrar aqui em imagens, vai, isso aqui não era os tópicos, era cada imagem tinha um nome engraçadinho junto com ela, então apontando o dedo, eu imagino como que seja, era tipo um neném apontando o dedo pra uma mulher peituda falando, quero mamar, quero mamar, Ah, ou pra um homem peitudo, talvez, fotomontagens, ponte que partiu, você não entendeu? É tipo, tem um palavrão que parece com isso, piadas, felizes para sempre, vamos ver essa piada, será que tem o tópico piadas? Ah, não rolou, mano, como assim? Ah, agora foi, pagando pelo erro, sanduíche cremoso, a cara do pai, vamos ver os tópicos de piadas que tinha naquela época, alienígenas, bêbados, humor negro, que é onde eles tacavam tudo, né? Não, vamos ver o humor negro pra ver se pode, não seria cancelado o mortadela, quase certeza que seria, bichas, é óbvio, né, que ia ter a parte de piadas de bichas, porque não teria, né? Médicos, políticos, raças, mano, caralho, velho, 2007, nem faz tanto tempo assim, 14 anos, tinha uma página de piada de raças, que a gente vai entrar pra ver, e eu espero que não esteja sido gravado, putz, foi gravado, foi gravado, a gente vai ter que ler isso. Caipira, Caipira pode zoar até hoje, tá tranquilo, Joãozinho, Meliante, Azarados, Casais, Fábulas, Loira, loira, passivo de cancelamento, piada com loira, hein, hoje em dia. Vamos ver o top piadas, ranking, o homem que deu duas, essa é pra ser a piada mais engraçada de 2017, tá? Tá aqui a piada, o homem que deu duas. Um grito alto vem do quarto, o marido já entra correndo e acende a luz e nota um cara pulando pra fora da janela. A mulher grita, aquele cara fez sexo comigo duas vezes? E daí o marido pergunta, duas? E por que você não gritou logo na primeira? E aí ela respondeu, porque eu pensei que fosse você, até que ele começou a segunda. Engraçado, porque o maridão não aguenta aí, bimbar duas vezes, né, o maridão aí. Tem um botão de piada aleatória, cara, vamos ver o que ele vai trazer pra mim. Não funciona, não consegue. Segunda melhor piada, assalto nipônico. Por que apareceu 10 leis da faculdade? Era pra ser o assalto nipônico. Bom, já que deu as 10 leis da faculdade, vamos ver. A primeira deve ser assim, ó, beber muito, não estudar. Eu tô virando Simil Santos a cada segunda que passa. 10 leis da faculdade. 1. Não importa quão tarde é a sua primeira aula, você vai dormir durante ela. É muito verdade, irmão. 2. Alunos de faculdade também jogam aviões de papel na aula. É, eu não vi isso acontecer quando eu fiz faculdade. Às vezes em 2008 era diferente a faculdade. Se bem que eu entrei na faculdade em 2012. Cara, 4 anos depois não era pra ter mudado muito. Se você assistir aula calçado, todo mundo vai te perguntar por que você foi tão chique. É? O pessoal vai descalço? Se você era inteligente no colégio, azar o seu. Não importa tudo o que você prometeu quando passou no vestibular. Você vai nas festas mesmo que sejam na noite antes da prova final. He, he, diversão! Você pode saber toda a matéria e se ferrar numa prova. Não, mentira isso. Você pode não saber nada na matéria e tirar 10. Cara, que faculdade zoada é essa que você tá fazendo? Que o professor não tem o mínimo de preparamento. Prepara-ção? Mentão. Prepara-se mento pra dar a matéria, velho. Como assim? Sua casa é um ótimo lugar para se visitar. Porque você vai estar muito fora de casa. É isso? As melhores coisas você aprende fora da sala de aula, você não vai se tornar uma das pessoas que seus pais falaram pra você não se meter. Ah, você vai se tornar. Porque tem muita festa na faculdade. Festa de drogas. Uh! Vamos ver aqui. Mais piadas. Piadas de raça. Não, vamos começar piadas de bichas. Ah, não, entrei. É muito pesado, né, velho, esse termo. Ninguém usa mais. Humor negro. Vamos começar. Tá. O humor negro vai incluir tudo isso, né? Tenho certeza. Esse vídeo talvez seja cancelado. Ah, lançamentos veado antissocial. Por que que ele escreveu veado? Ó, eu vou ler aqui. Você que tá assistindo esse vídeo e for gay, você deixa nos comentários se você acha engraçado isso, tá? A bicha estava sentada na praça, lendo seu jornal, quando uma pomba se aproximou, arrulhando. Aquele som irritante, sabe? Produzido pelas, hum, pombas. Cara, por que que você demorou tanto? O tamanho da frase é só pra explicar o que é arrulhando. E ela chegou à procura de alimento. Era só se aproximou fazendo... Ela veio lentamente e depois de adquirir confiança, pousou no ombro da bicha. Então, ele a afastou com um golpe seco e foi logo dizendo, sai pomba nojenta, se ainda fosse uma rola... Mano, que engraçado, porque o cara gosta... Né? Daquilo, daquela coisa. Mano, caralho, nem foi boa. Mas essa... Calma, porque eu escolhi uma piada nova, lançamento. Não é que foi a melhor. Tem que ver a melhor aqui. Teste de viadeza. Não tem o teste de fidelidade lá? Tem o teste... Mano, essa piada é grande, hein? Teste de viadeza. Vamos lá, vê se o filho é macho. Desconfiado com as constantes desmunhecadas do filho, o pai leva o garoto a um psicólogo para tirar suas dúvidas. Vamos rir de trauma? Vamos! Daí o psicólogo pergunta, qual vegetal que você mais gosta? Daí o pai pensa, ele vai responder cenoura ou pepino. Claro, é porque não, porque parece um, né? Chuchu, responde o garoto. O pai respira aliviado. Qual o seu número preferido? 24, pensa o pai. Só que daí o menino fala 11. Mano, o 11 era muito idiota. Eu já sei por que do 11, porque eu vivi essa época. O pai respira aliviado. Qual o animal que você mais gosta? Pergunta o psicólogo. Carneirinho, pensa o pai. Por que o carneirinho, mano? Como assim? Jacaré, responde o menino. O que você gostaria de ser quando crescer? Pergunta o psicólogo. Daí o pai já pensa, cabeleleiro. Que é profissão na... Ó, ó. Sério, cancelem esse vídeo, por favor. Daí o menino, ele responde, juiz de direito. Aliviado, o pai se dirige ao psicólogo confiante. Essa consulta durou meros 30 segundos, tá? Daí ele fala, então doutor, me parece que o menino não tem tendências homossexuais. Daí o psicólogo vira e diz assim. Ora, o seu filho é um veado nato. Veja a resposta dele. O chuchu dá o ano inteiro. O número 11 é um atrás do outro. O jacaré se defende com o rabo. Claro que não, velho. O jacaré é o tamanho da mandíbula dele que defende com o rabo. E o juiz vive na vara. E o menino pensou em tudo isso antes de falar as respostas. Cara, pior que alguém deve ter rido disso. Alguém riu com isso, tenho certeza. Vamos sair aqui das piadas de bichas. E vamos para o humor negro. A arte de convencer. Será que é tipo... Ah, o humor negro é porque trata de morte, será? Nossa, é muito grande essa, velho. Não vou ler não. Próximo. Trigêmeos baleados. Realmente, trigêmeos baleados é uma coisa engraçada, geralmente, né? Vamos ler a piada. Os trigêmeos baleados. Certo dia, uma mulher grávida de trigêmeos... Uma grávida sendo baleada é sempre engraçado. Uma mulher grávida de trigêmeos estava na fila de um banco quando um assaltante invade o local. E lhe dá três tiros na barriga, acertando uma bala em cada bebê. Esse assaltante era ninguém menos que o Rafinha Bastos. Aê, a piada ficou engraçada agora. Como só acontece em piada sem graça, se a piada se auto-se engraçou, então ela não é mais ofensiva, que nem eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô recontando de uma forma irônica, então eu não estou sendo ofensivo por isso. Pelo menos é o que eu gostaria que acreditassem. A mulher conseguiu sobreviver juntamente com seus filhos. É mesmo? Passados exatamente 11 anos Um dos filhos da mulher vem correndo em sua direção e fala Mãe, mãe, eu tava no banheiro mijando Quando de repente uma bala saiu pelo meu pinto Estranho, estranho Essa bala que ela ficou Alojada no feto Depois cresceu junto com ele Ficou alojada no rim, talvez eu esteja pensando demais Então a mãe me explicou O incidente ocorrido durante sua gravidez Dias depois veio outro filho com a mesma conversa Mãe, mãe, eu tava no banheiro quando de repente Saiu uma bala também pelo mesmo lugar Ela também explicou a história do assalto Logo em seguida veio o terceiro filho gritando todo aflito Já sei, já sei, disse ela Você também tava mijando e de repente saiu Uma bala de revólver pelo canudinho, não é? Ele falou, nada disso, mãe Eu vou deixar aparecer aí o final Mas eu não vou ler em voz alta Porque senão o algoritmo do YouTube vai pegar Mas é isso que aconteceu na piada, isso aqui, ó Mano, tá bom Esse é o humor negro Vamos agora pra pior categoria Que eu consegui achar do humor da dela Categoria racismo Piadas racistas Japoneses com... Não, famosas Um brasileiro, um italiano e um japonês ficaram prisioneiros Assalto nipônico É aquele que abre da faculdade, né? Ah não, agora abriu o assalto nipônico A polícia está dando a maior batida Por conta de um assalto ocorrido no banco Quando pararam uma Kombi cheia de japoneses Desce todo mundo Fala o policial Mão na cabeça Daí eles obedecem Agora um por um vai falando nome Daí eles... Ah, é nomes engraçados Eu acho isso engraçadinho até Mas vamos ver se eu dou risada de algum, né? Nomes engraçados de japoneses que não existem E às vezes existe, mano Sartamo banco É impossível Porque não tem sartamo No japonês Matamo caixa Essa aqui pode ter Pode existir Contiro no saco Contiro Contiro no saco Pode ser, pode ser Catamo osnik Osnik Não é japonês, velho Osnik Saimo koreno Também não Fujimo na Kombi Fujimo na Kombi Com certeza tem um japonês Chamada... Fujiko ouro Fujiko ouro existe Eu acho que existe alguma Fujiko ouro Ah, mano Nossa, até a minha voz cagou aqui Eu lembro de ter achado esse cara aqui Masaru Miyamoto, velho Masaru Miyamoto Ele existe É, porque Tanto que aparece o meu vídeo aqui do Bostars Mas eu uma vez procurei no Facebook O Masaru Miyamoto E existe esse cara mesmo, velho Os guarda pararam também, não? Tomamo no cu Tomamo no cu também não vai existir Esses são os assaltantes japoneses Japoneses famosos Deve ser a mesma coisa, né? É, é exatamente igual Ah, não, velho Essa aqui Caralho, essa aqui Ou, na moral, velho Se eu ler essa piada em voz alta Meu canal explode Olha, se liga no termo aqui Se liga Aquele nernernern Feio de dar pena Vai pedir a mão da noiva em casamento Cara Pai racista de mão cheia Não queria Tá, é uma É uma piada A gente tá vendo aqui Não queria ter o noivo na família Ele começou com as exigências Pra casar com a minha filha Tem que ter uma mansão no Morumbi Daí ele falou Sem problema, eu compro Daí ele Tinha dinheiro E também tem que ter 10 empregados Sem problemas Eu contrato Também tem que falar umas 5 línguas Sem problema Eu aprendo E daí o pai também fala E também tem que ter um De 40 centímetros Daí o cara fala assim Sem problemas Eu corto Porque Devia ter mó Motumbão, meu Mano Chega Chega desse vídeo Ele acabou com a minha sanidade Cara 2007 Mano Eu tava vendo um episódio de Pânico na TV Que apareceu Porque eu fui procurar a música Da Regina Casaqueira Quando eu como pimenta Hemorroida arrebenta Parece que não Mas na realidade Esquenta Daí eu fui procurar essa vinheta E apareceu um episódio inteiro disso 2013 Tinha o Eduardo Sterblitz Fazendo blackface Deixa eu botar aqui Ó Quando eu como pimenta Sai sangue nas peças Não Pô Eu escrevi aqui o negócio E não apareceu a abertura Esquenta Aqui Esquenta Olha isso mano Cara 2013 O Sterblitz fazendo blackface Pesado Cara Tipo As coisas mudaram muito Graças a Deus né Bizarro Com o anão Vários anões O Pânico usava Cara Eu quero ver Daqui a 5 anos Quanto que eu vou ser cancelado Daqui a 10 anos Quanto das minhas coisas vão ser canceladas Também das merda que eu falo hoje em dia Talvez bastante Mas é Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até lá Eu excluo o meu canal Pra não acontecer nada de ruim comigo E até mais Tchau